No Vale do Aço, um homem de 20 anos, ele foi morto a tiros em Porteira Grande, que é ali na zona rural de Antônio Dias. De acordo com a polícia, dois homens invadiram a casa da vítima e atiraram várias vezes. A Gisele Ferreira tá chegando com os detalhes desse crime em Antônio Dias. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do Balanço Geral. Olha só, e a polícia já conseguiu identificar, pelo menos, dos dois suspeitos deste caso. Um homem de 26 e outro de 23 anos, que já estão aí no rastreamento da polícia militar. Eles que são suspeitos de participarem deste homicídio registrado na noite passada no povoado de Antônio Dias, né? Esse povoado de Porteira Grande. E olha só, segundo a ocorrência da polícia militar, os homens armados invadiram duas residências neste povoado e procurando por Jailson dos Santos Lopes, de 20 anos, que foi executado a tiros. A mãe da vítima, que contou aos policiais, ela disse o seguinte, que estes homens, eles chegaram ali dizendo que eram da polícia. Em seguida, arrombaram o portão e correram atrás desta vítima, o Jailson, que tentou fugir, mas não teve jeito não, viu, Nico? Ele acabou sendo alvejado várias vezes, morreu ali mesmo no local. Testemunhas contaram à polícia ter visto, pelo menos, além destes dois homens aí, mais outros três, um total de cinco homens armados. A motivação do crime, segundo foi apurado ali, pode estar ligada a uma desavença que Jailton tinha com um destes suspeitos. A polícia, então, procura pelos autores deste crime, Nico. A cidade de Gisele fez uma informação, né? Matando dentro de casa, né? Nem dentro de casa a pessoa consegue se escapar, né? Se safar dessa situação. Obrigada, Gisele Ferreira e Rodney Ferreira. Daqui a pouquinho, a dupla de feras do Vale do Aço. Daqui a pouco, eles estão de volta.